Música Desde que eu comecei a trabalhar mais efetivamente como psicoterapeuta, no início da década de 80, eu tive um percurso de estar sempre atento às questões sociais de uma ou de outra forma. E isso significava, naquela época, uma certa dicotomia. Ou você ia para a questão social ou você ia para a questão clínica. Depois de algum tempo, eu comecei a perceber que talvez se pudesse juntar as duas coisas em uma única proposta, que seria uma proposta de intervenção clínico-social. Na minha vida pessoal, existiram dois ou três marcos muito importantes. E na minha vida profissional, se é que a gente pode separar tanto assim, na minha vida profissional, o Rômio, sem dúvida, foi um... Para falar assim de um clichê, foi um divisor de águas. E ser terapeuta é um caminho que eu acho que é um privilégio. É um privilégio porque, na realidade, é uma profissão em que você aprende muito com os teus pacientes. Então, e a gente é pago para isso. Acredite se quiser, então a gente aprende com o outro muito, bastante. E aprende experiências de vida, aprende intelectualmente, aprende emocionalmente. A gente refaz os nossos próprios caminhos através do atendimento com os pacientes. E assim eu comecei o meu trabalho clínico. Esse trabalho clínico tem se estendido durante muito tempo, mas mais recentemente, com o doutorado em psicologia, a minha intenção é formatar um projeto em que eu passe a atuar, ou pelo menos a favorecer uma intervenção que seja clínico-social. Então, o meu objetivo é que esse projeto de doutorado deságue numa forma de intervenção que seja mais rica e que possa favorecer, que possa facilitar o processo terapêutico de pessoas que efetivamente não têm condições de bater a porta de um consultório particular. E pretendo com esse projeto não só ficar no nível clínico, ou clínico-social, especificamente no sentido assistencialista, mas que seja um projeto que possa transformar a própria realidade daqueles que participam do projeto. Eu penso que o trabalho clínico-social deve visar fundamentalmente a transformação das pessoas, sim, mas a transformação do lugar que elas vivem, do lugar que elas habitam. Falar do trabalho é falar da minha vida, é falar das coisas que eu pretendo para mim mesmo. Nós, enquanto psicoterapeutas corporais, eu acho que a gente tem uma interface entre essas duas esferas, a clínica e o social. Então, por que não juntar isso? E foi quando eu comecei a me dar conta de que algumas coisas precisavam ser reformuladas. Por exemplo, a importância e uma certa nitidez da questão da estrutura que o Reich coloca. Então, o Reich teve um percurso de fazer um corte com associação livre e começar a trabalhar os traços de caráter, começar a perceber como as pessoas reagiam, como elas faziam, como elas sorriam, como elas choravam, e começou a apontar isso para os pacientes. Com isso, ele pretendia diminuir o nível das resistências para que ele pudesse trabalhar mais profundamente com esse paciente. Quando ele fez isso, ele estava preso, ele estava ligado a um modelo que é um modelo de estrutura, estrutura de caráter. E eu comecei a notar que eu estava muito preso a uma certa estrutura da pessoa e não conseguia captar o quanto aquela pessoa começava a se dissolver ali na minha frente e já não era mais a mesma pessoa. Quer dizer, eu achava que no fundo era a mesma pessoa e que aos poucos essa pessoa ia se modificando com a própria terapia. E eu não percebia o quanto essa questão da estrutura, na verdade, ela tende a se dissolver quando a gente fala de um outro conceito, como o conceito de desejo, por exemplo. Então, hoje, eu estou muito menos preocupado com a questão de que pessoa é essa que está à minha frente, com que estrutura ela vem para cá, ou que estrutura biopsíquica essa pessoa tem, e muito mais preocupado com o desejo dela ou o quanto ela está afastada do próprio desejo dela. Do quanto ela está afastada da fluidez, do fluxo, do deixar acontecer. Do quanto essa pessoa tem, na verdade, medo de se envolver, de se apaixonar, de se apaixonar pela vida, pelas pessoas, pelas coisas, pelo trabalho. Quando eu comecei a perceber essas questões, que são questões haistianas, mas também são questões colocadas por alguns filósofos, como Michel Foucault, por Deleuze, por Guattari, enfim, esses são outros autores que, de alguma forma, eu estou alicerçando o tipo de trabalho que eu faço hoje, não só em Haize. E que também, eu acho que vão dar base para que eu possa, junto com outras pessoas, fazer um trabalho de intervenção social mais ampla. Para essa intervenção clínico-social, que a gente pretende, a gente está tentando formular um arcabouço teórico que não se restringiria à teoria do Reich, a teoria técnica reichiana. Mas a gente aliaria uma série de outros autores, como, por exemplo, Foucault, Michel Foucault, hoje, Deleuze, Guattari e tantos outros, que, de alguma forma, podem fornecer elementos para que a gente possa fazer uma intervenção clínico-social mais efetiva. Uma outra questão que a gente vem formulando é a questão da estrutura, que se coloca em contraposição a dois outros conceitos, que são os conceitos de devir e o conceito de verdade. Não de verdade universal, mas de uma verdade que tem que ser buscada em cada um de nós. O que a gente propõe é o estudo, não da estrutura, mas o estudo do devir. O devir como o vir a ser. O vir a ser a cada momento, a cada segundo. E os pacientes formam devires, na verdade. Eles são uma metamorfose a cada momento, a cada segundo. Ora, quando a gente for para o plano clínico-social, é importante que se perceba esse conjunto de pessoas como um devir, como um grande devir. O Raul Seixas tem aquela singela música, né, metamorfose ambulante, que fala exatamente disso, do quanto há sempre uma grande metamorfose que vai acontecendo e que, na verdade, somos uma grande metamorfose ambulante, que não somos alguma coisa pronta, acabada, preparada. E acho que o papel da gente é ir nessa direção, na direção de favorecer esse encontro do paciente com ele próprio, do cliente com ele mesmo. Quanto mais generoso se fica, de alguma forma, mais sentido e mais função social a vida da gente ganha. Isso é o que eu estou fazendo hoje. Estou estudando, estou fazendo articulações, estou vendo o que pode contribuir para a própria terapia reichiana, o que pode ser reformulado lá. Quando o Raich começou a estudar lá, ele viu que atravessamentos cortavam esse corpo, né. Então, o quanto a repressão, por exemplo, sexual fazia com que as pessoas se inibissem, não só na sua sexualidade, né, mas o quanto elas ficavam dóceis, submissas, obedientes, o quanto elas ficavam, sobretudo, pouco questionadoras. Nós, psicoterapeutas corporais, a gente tem um papel extremamente relevante na transformação dessa condição que faz com que os corpos sejam dessa maneira e não de outra. Não mais espontâneos, mais livres, mais soltos, mais fluidos, como o quadro do Monet que eu estava falando para você há pouco tempo, né, em que não tem forma, em que a forma vai se achando a cada... a cada... a cada foco de atenção, a cada olhar, né. Então, é um pouco isso, um pouco aquilo, e é isso que a gente tem que ir buscando, o que as pessoas, de alguma forma, podem ser. A minha intenção é essa, trabalhar com comunidades de tal forma a que essas pessoas possam, ao se transformar, transformarem o meio em que elas vivem. Quando a gente está vivendo a vida, não passando simplesmente pela vida, né, mas vivendo a vida, a gente se depara com situações que, de alguma forma, a gente pode passar ao largo delas. A gente pode olhar e passar ao largo. E a gente pode olhar para essas mesmas situações e a gente pode se perguntar o que é que eu posso fazer para que, de alguma forma, eu possa me engajar numa contribuição efetiva para a melhora de vida das condições sociais das pessoas, por exemplo. Houve um tempo que se pensava que essa grande mudança se faria com grandes revoluções sociais. Hoje, muita gente pensa que essa grande mudança se faz a partir de pequenas mudanças, a partir de pequenos grupos, a partir de comunidades. O caminho profissional, ele tem uma profunda conexão com o caminho de vida, né. Não dá para separar essas esferas de forma muito clara, porque elas se interpõem mesmo, né. Na verdade, elas se conectam de uma tal forma que eu não sei nem se elas se conectam ou se elas já são um grande todo, né. A verdade, ela tem uma profunda conexão com o caminho de vida, né. A verdade, ela tem uma profunda conexão com o caminho de vida, né. A verdade, ela tem uma profunda conexão com o caminho de vida, né. A verdade, ela tem uma profunda conexão com o caminho de vida, né. Amém. Amém.